Mas nós vamos focar hoje em cinco alimentos que podem ser consumidos na forma de shots. Então vamos lá. O primeiro é o alho. O alho a gente geralmente consome como alimento, ele tem alicina, tem selênio e tem outros compostos sulfurados além da alicina. O alho a gente sabe que para ativar a alicina a gente precisa esmagar o alho e deixar o alho por 10 minutos ao sol para que se ative a alicina, onde você vai ter uma melhora das propriedades de melhora de imunidade e também de destoxificação do alho. E o alho também pode ser consumido na forma de chá, chamado também de água de alho, que é uma outra forma de se consumir o alho que pode melhorar a capacidade de detox. O segundo alimento que eu quero falar para vocês, que é muito interessante, é o limão. Por que o limão é interessante? Por várias razões. Vamos lá entender como é que o limão pode melhorar a capacidade de detox. Em primeiro lugar, o limão tem ácido cítrico. O ácido cítrico tem um potencial de alcalinizar o corpo e o ácido cítrico tem a propriedade de estimular as secreções digestivas. Quando ele chega no estômago, ele estimula a secreção do estômago. Quando ele chega no intestino, ele estimula a secreção do intestino. Ele nos rins estimula a diurese, estimula a alcalinização da urina, que também melhora o detox. E ele estimula também a produção de bile e a produção dos sucos pancreáticos. Tudo isso ajuda no processo de detoxificação. O limão também tem pectina. Que são fibras solúveis que são capazes de também melhorar a capacidade de detox intestinal, além de desinflamar. E o limão tem a vitamina C, que também é muito importante nesse processo de detox. Então o limão é fantástico e o limão pode ser combinado com outras substâncias, formando shots. O próximo que eu vou falar para vocês é o coentro. O coentro é maravilhoso, nem todo mundo tolera. Mas para quem tolera o coentro, o coentro melhora a capacidade de detox de metais pesados. Ele melhora a saúde do fígado. E ele melhora a produção de enzimas digestivas. Ou seja, o coentro também pode ser incluído em shots, por exemplo, batido, ou então incluído na alimentação, de uma forma a melhorar a capacidade de detox, principalmente dos metais pesados, que é tão importante. O quarto que eu quero falar para vocês, esses dias eu falei sobre o chá da folha do dente de leão. A gente sabe que a folha do dente de leão é melhor pelas propriedades diuréticas. Mas a raiz do dente de leão é fenomenal pelas propriedades de estimular a produção de bile e a capacidade de detox do fígado. Como é que se faz o chá da raiz de dente de leão? Você vai usar uma ou duas colheres de sopa e vai deixar em decocção, fervendo em uma xícara, por 10 minutos. Entendeu? É diferente da folha, a gente faz uma infusão. A raiz, a gente faz uma decocção. Uma colher de sopa, você ferve em uma xícara por 10 minutos e está feito o chá da raiz do dente de leão, que estimula a produção de bile e que com isso melhora a capacidade do detox. Você também pode usar o chá da raiz do dente de leão em shots antioxidantes, assim como a água de alho e etc. E por fim, a cúrcuma. A gente sempre está acostumado a olhar a cúrcuma como um anti-inflamatório, que ela é um anti-inflamatório muito interessante. Só que a cúrcuma não é só um anti-inflamatório. Existe uma via de sinalização dentro da célula do fígado. Essa via é igual uma chave. Quando você liga esse interruptor, ele estimula a produção de todas as enzimas antioxidantes. E existem estimulantes desse interruptor. Um deles é o brópolis, que eu não falei aqui, e outras brássicas, que tem o suforafano, que também estimulam esse interruptor, que não podem ser esquecidos por quem quer detox. Mas aqui a gente está falando de alimentos que podem ser incluídos em shots. O que acontece quando a cúrcuma liga esse interruptor? A célula começa a produzir glutationa peroxidase, catalase, superóxido de esmutase, todas as enzimas antioxidantes celulares. O que acontece? O fígado começa a detoxificar melhor, o rim começa a detoxificar melhor. Ou seja, a cúrcuma, a curcumina que está dentro da cúrcuma, é um potente estimulador dos mecanismos de detox do fígado e dos rins. Ou seja, não deixe de incluir a cúrcuma também nos seus protocolos de detox. A cúrcuma não é muito bem absorvida pelo intestino. Para a gente absorver melhor a cúrcuma pelo intestino, a gente precisa, frequentemente, de estratégias. Uma das estratégias é incluir um pouquinho de pimenta preta. A pimenta preta tem uma substância chamada piperina, que aumenta a absorção da cúrcuma. Então, incluir sempre com a cúrcuma a piperina. Então, foram esses os alimentos. Eu falei cinco alimentos que podem ser incluídos em shots para detoxificação. Eu quero falar com vocês alguns conceitos de detoxificação que vêm da medicina mais funcional. Nem tanto da medicina convencional, mas da medicina mais funcional. Mas que eu acho que são conceitos que se aplicam muito bem ao que a gente vê na nossa prática e explicam muita coisa. Então, vamos lá. Como é que a gente entende um processo de detox dentro da medicina funcional? Nós entendemos pelo conceito de emunctórios. O que seriam os emunctórios? Seriam os órgãos que agregam as células de detoxificação. A primeira linha de frente é com os órgãos primários de detoxificação, que a gente chama de emunctórios primários. Eles são, basicamente, o fígado, os rins, o intestino e a pele. E os pulmões. Então, esses cinco órgãos, eles são os primeiros órgãos que o nosso corpo usa para detoxificar alguma coisa. Então, o nosso fígado, por exemplo, detoxifica uma série de substâncias expulsas na bíblia. Algumas outras ele manda para a corrente sanguínea para serem expulsas nos rins, que são um outro órgão de detox. As enzimas de detox do fígado, elas também estão presentes no intestino e ajudam no detox, sem que, muitas vezes, a toxina tenha nem que chegar ao fígado, ela já é detoxificada no intestino. Além disso, o intestino, simplesmente nas fezes, ele expulsa. Ele tem também proteínas chamadas proteínas de fluxo, que expulsam toxinas direto para o intestino. E, nas fezes, principalmente em uma dieta rica em fibras e rica em água, você acaba tendo uma expulsão de toxinas pelo intestino. Da mesma forma, sempre que a gente está suando, a gente está perdendo toxinas através das glândulas sudoríparas que produzem suor. O suor é uma forma de detox também, que o nosso corpo, por exemplo, se livra de metais pesados. E os pulmões também. Quando a gente está respirando, a gente também está eliminando o tempo todo toxinas. Não é só o gás carbônico que a gente elimina, não. A gente elimina pelo pulmão também toxinas. Vamos lá. Como é que a gente consegue, nesses cinco emunctórios primários, aumentar a capacidade de detox? A gente consegue aumentar a capacidade de detox do intestino, bebendo mais água, consumindo fibras, entre outras estratégias. A gente consegue aumentar a capacidade de detox dos rins, bebendo mais água, por exemplo. Ao beber mais água, a gente urina mais e aumenta a capacidade de detox. Quando a gente faz exercício físico, a gente respira mais. Respirando mais, a gente elimina mais toxinas pela respiração, e a gente sua. Suando, a gente elimina mais toxinas pelo suor. E quando a gente faz sauna também, para quem tem disponibilidade de sauna, a sauna aumenta muito a sua temperatura corporal, você sua muito. Ao suar muito, você acaba eliminando muitas toxinas. Então, esses órgãos que eu acabei de falar para vocês, são os principais órgãos de detoxificação, são os primários. Repetindo, fígado, rins, intestino, pulmão, pele. E quando esses órgãos não estão funcionando bem? Quando o seu fígado não está funcionando bem, seus rins não estão funcionando bem, você tem constipação e, por conta disso, não elimina tanta toxina pelo intestino. Quando você é uma pessoa sedentária e, portanto, não elimina tanto pela respiração e pelo suor, o que acontece? São recrutadas, é recrutada a segunda leva de órgãos. São chamados órgãos imunquitórios secundários. Esses são aqueles órgãos que, quando os principais não estão dando conta, eles começam a ter que trabalhar para eliminar o excesso de toxinas. E órgãos são esses? São principalmente as superfícies mucosas. E é aqui que a gente começa a entender vários sintomas que ocorrem quando uma pessoa está intoxicada. Superfícies mucosas e linfa. A célula simplesmente começa a expulsar para onde dá. Os primeiros locais são esses. Então, vamos lá. Onde é que a gente tem mucosas? A gente tem mucosa nasal. Se você está intoxicado, a sua célula mucosa do nariz começa a querer eliminar toxina também. O que acontece? Rinite. Nós temos mucosas no nosso pulmão. Asma. Nós temos mucosas no ouvido. Otite. Nós temos mucosas nas vias urinárias. Queimação ao urinar. Infecções urinárias. Nós temos mucosas nos órgãos genitais. Resultado. Candidíase. Gardnerela. Nós temos mucosa no intestino. Síndrome do intestino irritável. Nós temos mucosa nos olhos. Conjuntivite. Ou seja, da mesma forma, a linfa começa a ser usada como um órgão de excreção. O que é um problema porque, na verdade, a célula não consegue mandar embora. Só mandou para a linfa. O que acontece? Edema. Edema linfático. Inchaço. Tosse do pulmão. Essas são todas manifestações de sobrecarga desses mucotórios secundários. Agora, vamos dizer que você continue se intoxicando. Vamos dizer que a coisa vá mais para frente. Você não consiga eliminar nem por esses órgãos. Aí você começaria a usar os chamados mucotórios terciários. O que são os mucotórios terciários? São órgãos que não deveriam nem estar sendo usados para detox. Mas acaba que eles não dão conta. Você começa a expulsar para esses locais. Aí vamos lá. As glândulas lacrimais podem começar a fazer expulsão de toxinas. Isso pode levar, por exemplo, a olho seco. A gente falou da pele e das glândulas sudoríparas. Mas as glândulas sebáceas podem começar a eliminar toxinas, gerando disbiose e acne. Vamos lá. Articulações. A célula cartilaginosa começa a eliminar até para a articulação, porque ela não aguenta mais. Começa a intoxicar as articulações. Dores articulares. Artrite. E por aí vai. Superfícies serosas, como do pulmão, do coração, pericardite, pleurite, que é com derrame pleural. Tudo começa a acontecer. Ou seja, o processo de intoxicação é muito lento. No começo, você está apenas sobrecarregando, mas dando ainda alguma conta dos seus órgãos principais, que são o fígado, o rim, o pulmão. Depois de um tempo, você começa a ter problemas de mucosa. Tosse, rinite, pneumonia, infecções urinárias, conjuntivite. E se a coisa ir para frente, aí a coisa começa realmente a ficar feia. Você começa a estar sujeita a artrite, olho seco, uma série de problemas. Ou seja, manter o ambiente pouco tóxico é muito importante. Investir nas capacidades de desintoxicação do organismo é muito importante. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, é não se intoxicando. Ou seja, olhando o rótulo do que consomem, consumindo sempre que possível alimentos orgânicos, limpando os alimentos com bicarbonato, uma colher de sopa de bicarbonato em um litro d'água, deixa lá 20 minutos o vegetal para eliminar defensivo agrícola. E também jejuando, jantando antes das 8 horas, fazendo exercício físico. Se puder fazer sauna, faz. Se não puder, faz exercício aeróbico, que vai soar muito, como se fosse uma sauna. Rapidamente, vou falar para vocês sobre um shot muito simples que qualquer um pode fazer. Basicamente, você vai pegar o suco de meio limão, vai misturar com água, vai botar uma colher de chá de cúrcuma, e pode botar uma pitadinha de pimenta preta para melhorar a absorção da cúrcuma. Pode tomar esse shot uma vez por dia, pode ser pela manhã em jejum, pode ser antes da alimentação. É uma forma de você estimular o detox. E tudo mais que eu falei aqui pode ser incluído nesse shot de uma forma que respeite o sabor e a felicidade de cada um, porque as coisas também podem ser consumidas sozinhas ou dentro da alimentação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Está dado o recado, e vou ver como é que a gente tem dúvidas. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma